o pessoal passando aqui para estar trazendo mais uma dica de economia para vocês todos nós sabemos que está muito difícil a gente tá comendo carne principalmente a carne de vaca não tá fácil pessoal e a gente tem que se virar nos 30 preparando mistura todos os dias graças a deus né pessoal a gente tem ainda para estar preparando e hoje a carne mais saída hoje aí né é o nosso frango nosso frango e a nossa carne de porco né pessoal e hoje vou estar trazendo aqui para vocês é como eu vou fazer o meu frango a passarinho que é o mais em conta que está tendo aí no mercado eu vou estar fazendo esse frango a passarinho vou estar assando ele tá com batata eu já comprei ele temperado e eu vou levar o forno agora tá eu vou fazer o mais simples possível não vou usar papel alumínio portanto que eu tô sem papel alumínio aqui mas eu sempre faço sem papel alumínio é o mais o mais e é econômico que poder economizar né pessoal a gente tem que fazer é porque senão acaba sendo cara você compra o fome passarinho com papel alumínio acaba saindo o mesmo preço da carne de vaca então vamos lá eu vou estar aqui eu tô com meu forno já ligado em 180 graus ó tá ligadinho aqui ó 180 graus e eu vou tá colocando ele aqui dentro vou levar desse jeito mesmo ó tá ó eu volto hora que ele tiver no ponto já deu pra batata aí eu volto com vocês pessoal ó piquei algumas cenouras aqui com batata tá minha água que já tá fervendo ó eu vou tá colocando minha batata e minha cenoura ali vou dar uma pré cozida tudo bem vou tá acrescentando aqui ó uma tá colherzinha dessa de sal a gosto tá vocês podem estar colocando a quantidade que vocês quiseram e vou deixar ela dar uma pré cozida e depois aí eu tiro do fogo pessoal eu deixei meu frango ficou 30 minutos tá no forno eu desliguei eu vou tá colocando as batatas ó eu vou tá colocando elas aqui a batata com a cenoura pessoal aqui eu coloquei duas colheres de margarina tá 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 dissolvendo aqui mas vocês podem colocar no microondas é que eu não tenho microondas que eu não vou derreter minha margarina pessoal ó minha margarina já tá dissolvida eu vou tá jogando assim por cima ó ó Gente, fica muito, muito bom Muito Agora, o que eu vou fazer Eu piquei uma cebola Piquei uma cebola inteira Eu amo cebola, eu gosto muito de cebola Eu piquei ela assim Mas aí, você explica A gosto de vocês Eu vou jogar ela assim por cima Minha cebolinha e minha cebola Ó, joguei Minha cebola e minha cebolinha Eu vou voltar Pro forno de novo Pessoal, tá pronto O nosso frango é passarinho Com batata e cenoura Tá? Eu já coloquei Aqui no No pirex, viu? Ficou desse jeito Lindo, maravilhoso, saboroso Gente, é uma mistura super Em conta Pra vocês fazer Acompanhar com uma salada Não deixe de fazer Ó, meus amores Vou ficando por aqui Vou encerrar esse vídeo Tudo bem? Se vocês gostou Deixa o joinha de vocês aí Não esquece de inscrever no canal E ativa o sininho Pra mais notificação E me siga também lá no Instagram Um forte beijo Um abraço Fica todos com Deus Tchau 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 Tchau